Uma longa cadeia faz com que a piaçaba saia dos confins da Amazônia e chegue até as grandes metrópoles. Tudo começa pelo elo mais fraco. Você tem numa ponta o trabalhador extrativista, conhecido como piaçabeiro, e você tem numa outra ponta um empresário que exporta e que vende essa fibra. Entre esse meio termo existem patrõezinhos, chamados patrõezinhos. Os piaçabeiros vendem as toras de piaçaba para os chamados patrõezinhos. Esse patrãozinho e esse patrão exportador, eles ganham não só na venda do produto da fibra, mas na venda do produto que é comercializado nessa rede de relações. Por exemplo, um facão, um pacote de café. É um sistema na Amazônia conhecido como aviamento. O sistema funciona da seguinte forma. O patrãozinho oferece o transporte de ida e volta para os trabalhadores. Fornece os mantimentos básicos. Registra as dívidas com a gasolina e a comida em um caderno. 20 faras. 2,4 mil reais. Os trabalhadores pagam o que consumiram com toras de piaçaba. Cada quilo da fibra vale aproximadamente 2,20 reais. Se sobrar alguma coisa após a entrega da produção, o piaçabeiro recebe em dinheiro. Em muitas situações, a dívida foi maior do que o produto extraído. Os piaçabeiros conhecem bem como é trabalhar duro e ainda ficar devendo. Eu passei sete meses aqui e eu trabalhei. Quando fui entregar meu produto, minha conta estava dando 4 mil. Aí eu entreguei meu produto e não deu para pagar. E aí você ficou com dívida? Fiquei. Fiquei com dívida de 600 reais. Para os especialistas, esse sistema de aviamento é uma forma de escravidão moderna. Essa chamada servidão por dívida, que no caso ocorre quando o trabalhador não consegue quitar esses produtos que são fornecidos pelo empregador, é uma das espécies de trabalho em condições anárgicas da escravidão. Em 2014, o Ministério Público Federal fez uma operação nos piaçabais de Barcelos. No relatório, as autoridades concluíram. Trabalhadores identificados estavam submetidos a um sistema de barracão e a condições de vida e trabalho que aviltam a dignidade humana, sendo que parte deles ainda estavam sujeitos à servidão por dívida. Três anos depois, pouca coisa mudou. Manuel é piaçabeiro. E também o patrãozinho do acampamento onde estamos. Quanto tempo de piaçaba? É, desde 14 anos. Ele é uma espécie de chefe por aqui. Não dá óculos, porque eu estou ruim da vista. Manoel aprendeu a escrever poucas palavras, o suficiente para registrar as dívidas dos piaçabeiros no caderno. Dez fardos de açúcar, dez quilos de tabaco. 680. 680. É o preço que você paga. Aí você põe quanto por cima? É, eu vou botar uns 30%, né? Entendi. Admite a troca de serviço por mercadoria. Por que que isso acontece aqui? Por que que ninguém tem o dinheiro realmente, né? E se a gente... É... O companheiro vem aqui, trabalha, tira o saldo, a gente paga. Não era mais para ele depender da gente. Já era para ele vir com as suas próprias pernas. Ele não é permitido pela legislação nacional. E ainda é um dos indicadores fortes de trabalho forçado contidos nos textos e na doutrina da Convenção 29 da OIT. O patrãozinho diz que ganha pouco com a venda dos alimentos. E justifica que o custo elevado dos produtos é por causa da distância. Para mim vir trazer a mercadoria aqui, eu tenho uma despesa de quase 7 mil reais em inflamável, sob gasolina, diesel, gás, do barco, né? Para Manuel, o trabalho no Piaçabal, nada tem de escravidão. Se eu tá vendo, a gente vai a hora que quer, chega a hora que quer, ninguém tá sendo mandado a ninguém. Você sabe que... Então, eu acho que o que é o escravo é ser mandado, tem que copiar o horário. O patrão lhe olha com raiva. Só que não é tão simples assim. Apesar dos próprios piaçabeiros considerarem que eles possuem uma liberdade, é uma liberdade que, do ponto de vista trabalhista, é muito restrita. A partir do momento que há esse endividamento, há esse isolamento geográfico dos trabalhadores em um determinado local, ele fica totalmente dependente da vontade do patrão e do aviador. O patrãozinho, o aviador, é uma espécie de chefe direto do Piaçabal, também chamado de freguês. Os dois trabalham na região, mas um tem um pouco mais de recursos que o outro. O patrãozinho é rico? Não, se eu fosse rico, eu não estaria no meio da mata. Acima do patrãozinho, há o patrão, o exportador. Empresário de Barcelos, que compra a fibra e a distribui para o resto do país. Os patrões seriam os verdadeiros chefes. Na operação de 2014, um nome foi apontado várias vezes pelos piaçabeiros. Luiz Cláudio Moraes Rocha, o carioca. A nossa ver é muito cara que existe uma relação de emprego, porque há uma subordinação do aviador e do freguês ao patrão. As vassouras de piaçaba movimentam hoje no Brasil quase 70 milhões de reais, segundo o presidente da Associação Brasileira de Produtores de Vassouras. Nós temos hoje um mercado de vassouras estimado em 450 milhões de reais por ano. Desses 450 milhões de reais por ano, 15% e falando de Brasil, representam as vassouras de piaçaba. Diz que empresários de outros estados compram a piaçaba da Amazônia sem saber as reais condições em que ela é obtida. O fabricante tem responsabilidade nisso? É uma pergunta difícil de responder, porque ele compra de uma empresa que emite uma nota fiscal. Dali pra trás, ele não tem acesso.